Existem jogos aí que às vezes não é pra dar certo mesmo, ou simplesmente você já sabe que ele vai dar errado, mas os caras tiveram a ideia de lançar aquele jogo e eles lançam mesmo assim. Pois é, existem alguns jogos aí que lançaram e logo depois, por muito pouco tempo depois, a player base dele começou a decair absurdamente, esses jogos praticamente morreram assim logo depois do lançamento. Então nós iremos aqui falar hoje no vídeo de jogos aí que, né, saíram ali com a proposta de ser um bom jogo, talvez, mas não caiu na graça do povo e simplesmente faleceram muito rápido e não tem quase ninguém mais jogando essas bagaça. Então se você começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e vamos comigo pro vídeo. Vamos começar com Marvel's Avengers, um jogo que eu devo dizer que eu me enganei bonito, porque, cara, eu achava que por ser um jogo, tipo, Avengers, Vingadores, por mais que o produto final fosse algo meio duvidoso ou um jogo não muito bom, ele ainda seria rios de dinheiro pra empresa, seria tipo money grab fácil, o cara ia fazer dinheiro só pelo nome, sabe? E eu achei que ia ter público justamente só pelo nome, mas é algo que se provou bem o contrário aqui, até me impressionou de certa forma, porque, cara, Marvel's Avengers é um jogo de looter shooter aí com os personagens do Vingador, tá? Então, é um jogo ali bem nesse estilo Destiny ou próprio The Division, esse tipo de jogo que já tem alguns jogos bem consolidados no mercado e tal, e ele tentou entrar nessa onda aí também, mas eu já achei esquisito, assim, no início, sabe? Porque, cara, quando eu lanço algum jogo meio que tipo AAA ou grande, tenho muita gente no meu círculo de amigos falando sobre, ou pelo menos o meu feed no YouTube, é só vídeo de canais falando sobre isso, e eu não tive esse feeling com Marvel's Avengers, cara, era alguns YouTubers ali, alguns gatos pingados, falando do jogo ali, jogando uma gameplayzinha, e só, nada de muito longo prazo, depois o jogo desapareceu de tudo pra mim no YouTube, tipo, não era nada indicado sobre esse jogo, o que eu achei bem esquisito, né? Que lançamentos, cara, você vê 50 canais postando ali a parte 1 do jogo, e Avengers, se não aconteceu tanto, foram poucos. E aí eu já estranhei, né? Falei, mano, esse jogo aí tá esquisito, cara, não tá muito bem assim. E bem, recentemente foi mostrado que realmente o jogo, ele teve até um bom número de jogadores, mas esse número, essa playerbase caiu absurda, já não tem quase mais ninguém jogando Avengers. Tem gente relatando aí que tá demorando 30 minutos pra se achar partida dentro do jogo ali, no modo cooperativo, o que é um tempo muito longo de espera. Até no próprio Steam Shorts lá, né, que mostra a playerbase de jogadores na Steam, pra gente ter mais ou menos uma noção, ele tinha no seu lançamento 28 mil jogadores onlines ali. Hoje esse número caiu pra mil, você tem o máximo pico ali de pouquinho menos de 1500 pessoas, o que é um número muito baixo. E nessa decrescência aí, provavelmente isso vai dropar mais, e em breve já não vai ter mais quase ninguém pra você jogar online, infelizmente. Então foi um jogo aí que falhou, velho. E cara, eu particularmente não curti muito o jogo, devo ter jogado umas 6, 7 horas de gameplay, e depois eu abandonei, eu dropei o jogo, por isso que vocês não viram nada de review no canal. Eu particularmente achei a gameplay meio enjoativa, e eu acredito que muita gente deve ter tido o mesmo feeling pra esse número de jogadores cair. Pois é, um jogo que faleceu com um nome tão absurdo desses, e que prometia tanto, né? Outro jogo aí com uma grande empresa por trás, que era a Ubisoft, temos o Hyper Escape. O jogo, ele foi tipo mal anunciado, ele teve até um pequeno sucessozinho, porém, o interesse por esse jogo começou a despencar, pela própria Twitch, cara. Tinha bastante gente assistindo, e hoje, basicamente, o jogo caiu, não tem quase mais interesse de espectadores em assistir esse jogo. E é óbvio que isso um pouco reflete a player base dele, né? Quanto menos gente assistiu, provavelmente tem menos pessoas interessadas naquele jogo, como um geral. Ainda mais um jogo que, como Battle Royale, né? Dão muito público em lives. E dito isso, né? O Hyper Escape é mais um Battle Royale aí, adicionado, e que a galera já realmente espera que vai dar ruim com o tempo. Basicamente foi isso que aconteceu com o Hyper Escape. Embora ele tinha, né? Um pouco da sua identidade, pra mudar um pouco, né? Essa saturação de Battle Royale, ele ainda era um Battle Royale em essência. E o jogo começou a decair no número de players absurdo. Hoje tem muita gente reclamando, inclusive, que o matchmake está horrível. Às vezes, 20 minutos pra achar uma partida. Não se sabe se a Ubisoft vai tentar salvar o jogo, se ela vai conseguir, de fato, salvar esse jogo aí. Mas o fato é que ele tá numa morrência, né? Essa palavra nem existe, o que vem ter agora, mas a vida é assim. E dessa morrência constante aí. Mais um também, com uma grande empresa por trás, dessa vez a Amazon, e que desenvolveu um jogo chamado Crucible. Um jogo que tinha uma pegada que mais ou menos relembra, em certos pontos, Overwatch, com personagens aí, com habilidades diferentes ali, e mais ou menos um pezinho ali em Fortnite, por exemplo. Porém aqui em terceira pessoa. E esse jogo, ele poderia até ser bem interessante, mas ele teve até um lançamento meio conturbado, ele tava meio bugadinho aí, com alguns problemas. E, cara, o marketing desse jogo foi horroroso. Eu aposto que muita gente aqui que está assistindo agora nem ouviu falar de Crucible. E a gente tá falando de uma das empresas que, tipo, é dona da Twitch, o cara poderia colocar, os caras podiam colocar um anúncio, tipo, mais agressivo lá na Twitch, por exemplo. E não aconteceu. Pouquíssima gente ouviu falar desse jogo, de verdade. O marketing dele foi desastroso. E aí, então, teve o seu lançamento, ele teve aquele lançamento, sempre tem uns jogadores jogando, né? Mas depois decaiu absurdo. Foi tão absurdo a coisa que a Amazon chegou e falou, cara, o jogo não tá pronto ainda. E eles voltaram pro beta o bagulho. Eu nunca vi isso, cara. Eu não sei se já existiu isso antes, um jogo ser lançado e voltar pro beta. Foi bizarro isso. E, recentemente aí, né, acho que foi ontem, pelo menos a notícia que eu vi foi ontem, que o jogo foi cancelado pela Amazon. Então o jogo, ele, tipo, não atendeu em nada a expectativa da empresa. E foi um jogo que custou um bom orçamento. Foi um jogo caro, mano. E os caras simplesmente lançaram, o jogo flopou, porque a galera parou de jogar. Tipo, tinha 100 jogadores jogando. Então ele voltou pro beta e agora foi cancelado total. Uma tristeza ver isso acontecer, mano. Mas, né, eu acredito que, além dos problemas de lançamento dele, né, o jogo não está muito pronto pra ser lançado. ele ainda tinha um fator que ele é mais um quase Overwatch aí, personagenzinho com habilidade. E que, pra mim, esse gênero está saturando. E eu acredito que, quanto mais lançar jogos assim, mais jogos vão morrer assim, infelizmente. Veloz e Furiosa, Encruzilhadas. A gente falou desse jogo aqui que esse aqui, provavelmente, se nada de pior acontecer, e eu espero que não, esse aqui é o pior jogo do ano. E, cara, desde o seu lançamento, o Encruzilhadas, o jogo do Veloz e Furiosa, ele já deu meio que falar, né, porque os gráficos eram meio esquisitos. E a gente já estava, eu, pelo menos, já estava com aquele sentimento, assim, cara, é um jogo pra lançar pra aproveitar rápido o filme. Então vai ser um jogo feito de qualquer jeito, tá ligado? Vai ser ruim. Porém, o filme foi adiado por causa da pandemia e o jogo saiu da mesma forma. Eu acho que eles ainda vão fazer um outro jogo pra lançar junto com o filme. Talvez. Mas eles lançaram do mesmo jeito, do jeito que estava o bagulho. Provavelmente já devia estar pronto, porque eles fizeram de qualquer jeito, né? E aí saiu essa desgraceira, um jogo mega entediante, que basicamente é você andar em linha reta de missão a missão com gráficos horrorosos. E, cara, ninguém, assim, se interessou tanto por esse jogo, o que foi bizarro. Por mais que, tipo, é um jogo ruim e é, eu achava que ele teria um pouquinho mais de gente. Porque, cara, é uma franquinha famosa, tá ligado? O Veloz e Furioso. Mas não, a galera foi esperta e realmente decidiu seguir os instintos e não comprar, porque o jogo parecia horrível. E pra você ter noção, ele teve o pico de 21 pessoas online na Steam. Mano, 21 pessoas, isso é injustificável, cara. É até um jogo que, às vezes, é uma pessoa desenvolvendo, provavelmente ele teve mais acesso simultâneos. É muito louco isso. E hoje existem três pessoas ali jogando, não tem como jogar o multipreço aqui, tá? E ainda assim, o preço dele tá caro, tá? É um jogo que tá muito caro, não falo nem aqui no Brasil, lá fora também, em dólar, não vale o valorzão cheio dele. E, cara, é absurdo o que aconteceu nesse jogo, cara, em questão de compras, em questão de qualidade, é tudo errado aqui, véi, é muito louco. E, meus bons, esse aqui é o vídeo, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de contribuir com o seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado por ação de vocês, grande beijo, grande abraço, até o próximo vídeo, um beijo no Popo, eu fico por aqui e fui. E aí, e aí, e aí, e aí,